Vamos de Blumenau a Itajaí, faltam 4 minutinhos para as 8 horas da manhã. A informação ao vivo não para aqui no Santa Catarina no ar. Daiana Brocardo, ontem você esteve em Brusque acompanhando toda a situação, mas também vem a informação que essa madrugada, Balneário Camboriú que foi castigada com uma chuva forte, Daiana. Bom dia pra você. Olá, bom dia Zanotto, bom dia a todos. É isso mesmo, ontem à noite, entre as 10 horas da noite até a meia-noite, mais ou menos, caiu uma chuva bem forte aqui na região. E dessa vez quem sofreu novamente foi Balneário Camboriú. Os telespectadores mandaram vários vídeos, fotos mostrando a situação das ruas. Segundo a Defesa Civil, mais uma vez toda a cidade, todos os bairros da cidade foram atingidos de alguma forma. Várias ruas ficaram alagadas, mas os bairros que tiveram mais prejuízos foram os bairros da Barra e São Judas, porque o Rio das Ostras transbordou e aí a água acabou invadindo algumas casas. E também no bairro dos Estados, na rua Pernambuco, onde a água ficou represada e também invadiu as casas. Naquelas horas ali de chuva forte, a Defesa Civil recebeu pelo menos 5 chamados de pedido de ajuda das pessoas que estavam com as casas alagadas. Mas ninguém precisou ser retirado de casa, não foi necessário abrigo nem nada. As duas situações bem graves também foram registradas em Balneário Camboriú por causa da chuva, que foram dois deslizamentos de terra. Na Praia dos Amores, na Rua Maritana e outro no bairro São Judas, na Rua Edviges Diogo. Duas residências, uma em cada um desses endereços, foram atingidas pela terra. Atingiu o muro, caiu o muro, parte da parede e as residências estão parcialmente interditadas. Segundo a Defesa Civil, foram 47 milímetros de chuva em apenas 3 horas. Então foi um volume bastante grande e aí não tem jeito. As ruas enchem, a terra está encharcada, então qualquer chuva realmente é um perigo para quem mora perto de encostas. A Defesa Civil de Balneário Camboriú segue em estado de atenção. Na semana passada, o prefeito já tinha decretado situação de emergência por causa da chuva da semana passada e conforme a Defesa Civil, esse decreto ainda está no prazo para incluir moradores que venham a sofrer novos prejuízos. Então esses que tiveram prejuízos, provavelmente vão poder ainda ser incluídos naquele decreto da semana passada. O principal objetivo desse decreto, segundo a Prefeitura, é para que as pessoas que tiveram prejuízos possam então sacar o FGTS. Aqui em Itajaí também choveu bastante, mas por enquanto não tivemos notícias de alagamentos ou situações mais graves. O principal problema aqui em Itajaí é em relação ao rio Itajaí-Mirim, de onde é captada água por abastecimento da cidade de Itajaí e também de navegantes. Por causa da chuva forte dessa semana, nas nascentes do rio, principalmente na região de Brusque, o rio Itajaí-Mirim está com a água bem barrenta, com muita sujeira, e aí acaba dificultando a captação e também o tratamento. Ontem o Semasa chegou a cancelar a captação de água, ficou suspensa por algumas horas, a previsão era que fosse retomada durante a noite, mas hoje ainda tem esse aviso de que pode faltar água em Itajaí-Navegantes por causa dessa situação do rio Itajaí-Mirim. Inclusive que passa lá em Brusque, Zanotto, que a gente mostrou ontem a situação aqui no Santa Catarina no ar. Mas é isso que eu ia te perguntar, Dayana, se tens mais alguma informação atualizada da situação de Brusque que você acompanhou, fique à vontade, a informação é tua. Sim, Zanotto, lá em Brusque, ontem a gente esteve por lá, mostrou a situação do rio. Logo depois, antes ainda das 10 horas da manhã, o rio começou a baixar, então aquele perigo de enchente passou rapidamente, não teve realmente por a sorte dos moradores. Mas pelas ruas da cidade, vários bairros foram atingidos, o bairro São Pedro, o bairro São Luís, o Steffen, eles tiveram vários prejuízos. Pelo menos quatro ruas tiveram a estrutura pública danificada e ontem mesmo a prefeitura já estava fazendo todos os reparos. Uma das cenas que mais chamou a atenção foi a da Capela Cristo Rei, que fica no bairro São Luís, que ela ficou totalmente alagada com água entre os bancos e tudo mais. Nós também estivemos lá ontem e ainda na noite de terça, depois que a água baixou, o pessoal ali da comunidade fez a limpeza e começou a recuperação da capela. Ali naquela região da Capela Cristo Rei, na rua ao lado, a água chegou a um metro e meio de altura. Uma situação bem complicada, várias casas foram atingidas também. Mas lá em Brusque, segundo a informação da Defesa Civil, que foi repassada ontem, por enquanto eles não têm a intenção de decretar situação de emergência ou nada. Os reparos vão ser feitos pelo próprio município, Zanotto.